Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Aqui galera, estamos eu meu personagem e hoje estamos com a nova série no canal, cara. Estamos aqui com a nossa nova série. Como assim Metralha? A nova série? Nem avisou nada para nós? Pera aí, deixa eu mostrar aqui o mapa para vocês aqui. Eu estou no mapa Ragnarok, deixa eu voltar aqui. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Não dá para ver nada. Nada. Nada mesmo. Mas galera, você que está chegando agora, você que é novo inscrito, mete o dedo no like. Meta 200 likes. Será que a gente consegue chegar nesses 200 likes aí, seus lindos? Então, like aí, chega aí, não custa nada. Vai aí embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Então vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento e vamos aqui jogar o bagulho, cara. É o seguinte, estou no mapa Ragnarok, eu já fiz uma base aqui já para a gente estar tendo algo para começar. Eu não gostaria de começar um vídeo assim tipo, pô, ah Metralha, vamos começar o vídeo aí e tal, você fazendo tudo e tal. Então eu fiz a base, tomei um dodô, estou aqui com uma lança de poison aqui, tá vendo? A lança de poison, cara. Então, basicamente essa lança aqui vai me ajudar muito, galera. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. O que eu vou estar fazendo agora? Agora, o objetivo desse vídeo é passar essa base para a pedra. E para passar para a pedra, a gente precisa estar resolvendo o negócio aí, cara. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah lá, tem um armário aqui, já pegamos um armário aqui. Tem um armário, tem algumas coisas. Eu coloquei alguns mods, eu estou colocando mod devagar nele, tá? Para a gente não estar exagerando muito, né? Para não ficar tão pesado. Armário grande, eu vou ter que liberar, vou liberar as roupas aqui. Eu dei dois cliques e não está liberando, cara. Cocho de alimentação, isso daqui eu vou precisar. Placa de padeira, não. Ó, os itens de metal é muito importante, cara. Para a gente já estar passando para a era do metal. Deixa eu ver. Eu acho que é só por enquanto. Vamos à continuidade. Não liberei nada de pedra ainda, mas vamos pegar itens, cara. Vamos pegar muitos itens. Vamos ver. Galera, lembrando que eu estou no PC. Para quem não sabia, o Tio Metal já deu um upgrade aí no PC que conseguimos fazer algo fabuloso, cara. Conseguimos pegar algo no PC aqui que, mano, está ajudando demais, velho. E eu fui parar aqui na base, perto do sistema de... Como que eu posso dizer? Um sisteminha aqui, perto da cachoeira. Eu não sei se lá embaixo dessa cachoeira existe a possibilidade de ter uma caverna, mas a gente vai explorar. Vamos explorar o mapa até a chegada do Ragnarok para Xbox One, galera. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar madeira, então. Vamos pegar madeira aqui. Vamos pegar madeira. Já que eu peguei um tanto aqui, eu vou levar lá para a base, lá. Eu vou estar fazendo mais algumas Spears aqui. E de... Como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui se dá para mim fazer. Se dá para mim fazer aqui, eu vou fazer, cara. Vamos ver quantos que dá. Dá para fazer 16 paredes, cara. Eu vou fabricar tudo. A velocidade de fabricar, beleza. O peso, eu vou... Eu vou subir o peso, galera. Vou subir também o dano. Beleza. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de Narco Berry, que é o que eu preciso para estar fazendo aquela lança. Eu já dei uma limpada boa aqui, cara. Eu já estava jogando antes para fazer só a basezinha ali de palha, né? Como que eu domei já o Dodô, cara? O Dodô eu domei com aquela lancinha, aquela Spears ali de torpor. Ela é um mod que você coloca. Lembrando que os mods têm que ser compatíveis com o jogo. Não pode exagerar no mod, senão ele trava, cara. Eu já tive vários problemas de travar aqui. Mas não porque o PC não está aguentando, mas sim por causa que o mod, ele não era compatível. Por exemplo, você coloca vários mods, aí ele fica tendo conflito um mod com o outro. Aí eu falei, não, peraí, eu vou colocando alguns mods devagar. Eu estou querendo colocar alguns mods tipo Mega Ptex, quero colocar Dragão, quero colocar vários, vários coisas. Por quê? Essa série aqui vai ser a continuidade da série Terra de Mods, galera. A gente vai dar continuidade à nossa série Terra de Mods. Eu fui atacado no outro gameplay, só que o gameplay ficou com o áudio muito grande, muito alto. Então, realmente, o que aconteceu? Eu tive que dar continuidade de outra forma aqui. Tive que correr atrás de outra forma de gravação. Eu estava usando o Bandicam. O Bandicam estava muito pesado. Então, eu estou usando o OBS Studio. Não sei se está gravando, porque não tem outro sistema para ver. Cara, eu ouvi barulho aqui, velho. É meio sinistro isso daí. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer Spears? Dá, cara. Vamos ver quantas dá para fazer. Dá para fazer duas. Eu vou precisar de mais Narcoberry, cara. Vamos aumentar o dano aqui, que o dano vai me ajudar na hora de não me esticar os bichos. Eu vou estar utilizando essa Spears de Torpor, cara. Aqui, ó. Eu tenho duas aqui. Tem como eu fazer o armário grande já? É, em Grammer... Arlitru. O que eu preciso? Eu preciso de palha. Vamos tacar palha aqui. Eu vou fazer um... Será que isso aqui é armário, cara? Eu estou fazendo. Nem sei se é. Será que é? Ah. Não, cara. Se não for armário, eu estou na roça. Eu já perdi item aqui. Vamos ver. Ah, é para fazer roupa, cara. É isso? Vamos ver se dá para pôr item. Dá para pôr item também. Dá para pôr item. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o número 8 aqui. Essas aqui. Vou transferir todos os itens para cá. Acho mais fácil. Olha lá. Já foram todos os itens. Inclusive, até os spears que eu fiz aqui. Eu vou estar transferindo aqui para... Para a madeira, cara. Já estou transferindo para a madeira. Eu fico mais tranquilo. Beleza, galera. Já fiz aqui. Agora está faltando os outros itens. Deixa eu pegar aqui. Pelo menos eu já fico mais tranquilo. Cadê? 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 Palha. 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 Cara, esse bicho enche o saco, velho. Esse bicho aí que vocês ouviram aí fora. Ele acabou. Vou deixar eu colocar isso daqui aqui. Estou com várias lanças aqui, cara. Eu vou colocar as lanças aqui dentro. Vou ficar só com a de torpor no meu inventário. Dois machados não tem necessidade. Esse aqui, eu acho que é só, cara. A câmera está meio longe, não está, galera? Vocês estão achando meio longe aí? Como é que está aí? Deixa eu ver aqui. Deu uma melhorada aí. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Eu quero fazer... Beleza. Dá para fazer uma aqui. Porta. Por que eu estou fazendo todos os itens assim, galera? Porque fica mais fácil para mim. Deixa eu já colocar. Vou colocar esse item aqui. Show. Vamos colocar também a porta. Beleza. Mais uma. Ah, já conseguimos. Mais alguns itens aí. Eu vou pegar bastante item ali, cara. Eu preciso de água, velho. Preciso de água. Vou beber água ali. Tem uma tartaruga ali, cara. Eu não sei qual que é o level dela. Depois a gente vai ver o level. Porque eu coloquei tudo no difícil aqui, cara. Eu quero colocar os bosses aqui também. Eu quero colocar boss aqui, tá ligado? Por exemplo, se você está de rolezinho, você vai achar um boss aí. Deixa eu ver aqui. Espero que eu não esteja travando a gravação. Porque eu tenho visão do que eu estou vendo, do que está acontecendo aqui. Mas não consigo saber como que está gravando. Se está travando. Já até bebi água aqui junto, ó. Cara, o barulho dos grilos, ó. Ambiente, a metação, cara. Está muito zica. Fazia tempo que eu não jogava arco no PC. E agora a gente tem a possibilidade, né, cara? Vou pegar o zica aqui. Está dando umas lagadinhas, cara. É o básico do Ark, né? O Ark sempre dá umas lagadinhas. E aí, Tarot? Level 16, cara. Nem vou tentar tamar nada, não. Cara, eu vou dar uma explorada ali. Olha só a queda de frame rate que está dando, cara. Peso. Vida. É, vida também, né, metralha. Não é só. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou liberar as coisas de... Oh, para de pescar depois para a gente fazer uma pescaria aí, cara. Vamos liberar todos os itens aqui da casa. Aí a gente já faz a casa. Olha, a nova Smith também, ó. Isso aqui, não sei se é mod. Eu acho que é o mod que eu coloquei, porque tem aqui a mesa de ferreira e a new Smith aqui. Ouro, madeira, metal fundido e pedra. Ah, deixa eu ver o que mais que a gente precisa aqui. Deixa eu ver. Beleza. Por enquanto é só. Eu acho que por enquanto é só. A privada também dá para a gente estar fazendo. É, galera. Eu vou liberar por enquanto só isso. Eu vou pegar agora. Vou pegar pedra, galera. A gente vai precisar... Opa, pegar pedra de metal por enquanto não. Vou deixar aquela pedrinha de metal ali. Depois a gente vai usar ela. Eu vou passar a casa já para pedra, cara. Caraca, pedra de por demais ali, hein. Muita pedra. Vamos pegar madeira agora. Cara, ali parece um pântano, ó. Vegetação estilo pantanosa, mas ao mesmo tempo é árvore aqui para tudo quanto é lado, cara. Esse aqui. É ali a praia lá embaixo. Cara, o básico do arco é dar umas largadinhas de vez em quando, mano. Eu não sei porquê. Mesmo você rodando ele em um PC razoável, eu vejo algumas pessoas que reclamam, né. Mas não é todos, né. Tem alguns PCs que rodam de boa. Deixa eu ver, cara. Dá para fazer... Ui. Ui. Vai, metralha. Cara, eu vi... Eu vi o piteiro sendo atacado ali. Então é bom eu sair fora daqui, porque aqui para ser atacado é rapidão. E eu estou pesado, cara. Estou pesado. Deixa eu... Deixa eu subir um pouquinho mais o meu peso. Partir, cara. Eu já passo a casa para a pedra aqui, eu já fico mais tranquilo. E aí? E aí, Dodôzinho? Bonitinho do tio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para fazer, no caso, as... Ações. Deixa eu fazer quatro, velho. Quatro. Quatro. Deixa eu ver as paredes. Dá para fazer... Ah, vou fazer tudo as paredes, né? Preciso de... Ouro para estar fazendo isso aqui, cara. Vou distribuir o peso agora aqui. Beleza. Deu de bola. Vamos lá. Deixa eu ver se tem couro aqui. Não tem, cara. Tem couro aqui, será? Tem couro, tem couro. Uh, isso é bom. Já faço aqui a... Ixi, pedra, cara. Também não dá para fazer ainda. Vamos fazer aqui, então, alguns itens aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Beto, tu vai explorar o mapa, cara? Pô, vou explorar o mapa inteiro, velho. Nós vamos explorar... Nós vamos explorar, né? Porque vocês vão assistir o vídeo aí com a gente. E a gente vai começar a explorar o mapa aí junto, cara. Vamos conhecer o mapa... Primeira mão aí, cara. E colocar tudo em volta primeiro. Pronto. Já tem tudo em volta aqui. Deixa eu ver se tem pedra aqui. A gente já pega aqui em pedra. Dá para fazer alguma coisa ali? Não, não dá para fazer ainda. Quantos precisam? 125, mano. Deixa eu ver aqui. Já tem a fogueira lá funcionando. Dá para fazer essa aqui. É a vara. Cadê a outra Spear? Não dá para fazer. Dá? Cadê? Eu não estou achando a outra Spear, cara. Ah, está aqui, ó. Precisa de lança. Tem lança aqui. Eu coloquei aqui. Daí eu já faço aquelas Spear de torpor. Metália, mostra para a gente como é que funciona. Cara, eu já vou mostrar... Já. Para vocês como é que funciona esse sistema aqui dessas lanças aqui, ó. Cadê ela? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Fazer duas, ó. Dá para fazer duas lanças. O que é mais aqui? Eu tenho que fazer a forge. Vou pegar pedra. Vou colocar mais uma aqui. Vou comer aquele negócio ali. Vou transferir... Algumas coisas para cá, para esse armário depois. Deixa eu pegar... Pegar pedra. É pedra, né, galera? Que está precisando, né? Vamos lá. Vamos pegar pedra. Eu acho que agora dá. Deixa eu ver aqui. Deu. Dá para fazer isso aqui. Fazer uma geladeira também. E um armário grande, galera. Já era. Já estamos basicamente maquinados aqui. Já liberei ali. A gente tem que focar aqui por enquanto na nossa basezinha aqui. Para depois começar a sair. Então, o gameplay inicial é sempre isso daí. É farm. É correr atrás disso. Correr atrás daquilo. Deixa eu ver aqui. Já colocar os itens que eu preciso. Vou colocar aqui no cantinho. Pelo menos aqui já... Beleza. Vamos colocar... Cadeira aqui. Colocar sete metal. Que é o que a gente tem para hoje. Eu acho que deve ter mais metal aqui que eu peguei. Tem, tem, tem. Não. Deve ter aqui. Eu tinha colocado um pouco. Não. Também não tem. Não estou vendo. Não. Não tem, galera. Não tem. Não tem. Então, deixa eu transferir para cá. A maioria dos itens. Já transferi todos para cá. Agora eu vou pegar um pouco de metal. Pegar a picareta aqui mesmo. E vamos pegar metal aqui. Vou pegar essa pedra aqui um pouquinho. Dar umas duas pauladas aqui só para... Aí pronto. Já temos 34 metal. Já dá para ir quebrando um galho. Tá louco? Vai aqui. Aí, ó. Metal. Já temos metal, pelo menos. Para mim fazer a smite. Vamos lá. Metal fundido 5. Pedra e couro. Então, eu vou esperar aqui, galera. Então, a gente vai... Vamos craftando mais um pouco de item. O armário está aqui, né? O armário grande que eu fiz aquela hora. Está aqui. Beleza. Já temos alguns itens aí. Vamos... Deixando tudo bagunçado. Depois a gente arruma. Vixe. Sem pressa não. Sem pressa não, galera. Vamos... Vamos fazendo aí da melhor forma possível. Se eu ver aqui... É só. Eu estou com a spear aqui, galera. É de metal. Ela ainda tem... Não é de metal não. Ela é coisa... Eu tenho duas dela aqui. Duas ou quatro? Ó. Lança de pós. Eu tenho duas. Duas, cara. Aí, ó. Eu estou com duas aqui. Então, no caso, eu vou usar essa daqui. Vamos ver se a gente domestica algum bicho, galera. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. O meu dano eu aumentei lá em cima, né? De repente. Quem sabe. Tem uma águia lá na frente. Eu não vou atrás de águia, né, mano? Uma pancada que ela me der, ela me mata. Eu fui nascer justo nos lugares onde é que tem bastante águia, galera. Eu vou tentar dar uma pancada nesse piteiro aqui. Cara, está dando umas lagadinhas violentas aqui, mas não. Nossa, subiu lá em cima. Sai, sai. Tá de brincadeira que eu não subia ali, cara. Caiu, galera. Leve os cinquenta e cinco. Caiu. Caiu. Vamos pegar aquele lá. Pegar a carne desse aqui. Vamos lá, galera. Show. Show. Ah. Deitamos um piteiro aqui. Leve os cinquenta e cinco, cara. Deixa eu transferir aqui. Caraca, velho. Leve os cinquenta e cinco aí, mano. Você é louco. Deixa eu pegar aqui uma... Uma thumb? Cara, será que nós vai? Será que nós vai? Pichinho, respira, cara. Cara, level cinquenta e cinco. A gente dá uma pancada lá. Eu acho que eu vou atrás de uma águia, mano. Só que vai... Nossa, nem comer, comeu, cara. Eu posso dar uma lançada nele aqui depois pra tentar dar mais torpor nele. Mas aí vai perder a efetividade, né? Esse pequeno detalhe, né? E agora, galera? O que que eu faço? Vocês que são pró aí no Ark, cara. Vou comer um pouquinho aqui. Vou pegar aqui umas frutinhas, então. Por enquanto. Vou pegar as Narcobel e já dá pra ele aqui, cara. Pelo menos ele já fica mais tranquilo, né? Nós ficamos mais tranquilos. Vamos lá. Hã! O bagulho aqui tá complicado, velho. Nossa, vai lá pra você. Eu não sei como é que faz ele comer aqui, cara. Ah, já fiz ele comer aqui. Cara, até agora nada. Não tá caindo o torpor dele, não? A fome? Cadê a fome? Nossa, olha a fome dele já que tá caindo, cara. Tá demorando pra caramba, velho. Acho que eu deveria ter tomado aquele outro, cara. Opa! Mas só uma que ele comeu já... Ficou o suficiente, mano. Ah! Caraca, lagu! Lagu, velho. Deu uma travada violenta aqui. É, tá com quarenta e poucos por cento ali, cara. Eu vou dar uma pancada numa águia ali. Tem umas águias bonitas ali, cara. Tem umas águias bonitas! Parruda! Coisa linda. Essa águia aqui, cara. Se ela me matar, pelo menos eu nasço ali perto de casa ali, cara. Eu vou perder pouca coisa. Eu vou perder quase nada. Não tem tanto item também. Pega aí, águia. Ah! Corre! Morri! Morri! Level 26, cara. Nem, 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 nem... Nem coisou. Nem caiu. Filha da mãe, cara. Deixa eu respawnar aqui na cama. Caraca, velho. Foi zica essa aí, hein? Foi zica. Ainda bem que eu não perdi muita coisa, velho. Não perdi nada, velho. Deixa eu voltar lá na onde é que eu tava. Eu acho bem melhor, cara. Vamos ver se vai dar pra... Olha lá os meus itens lá. Ah, tá, que eu vou buscar meus itens. Cara! Tu não vai comer não, cara? Come aí, mano. Deixa, vai mais uma ainda. Mais uma que ele comer já era. Eu acho. O que vocês acham? Galera, mas é o seguinte. Eu não vou esperar domesticar, não. Vou tá finalizando o vídeo. Isso aí só foi a introdução dessa nova série. Já sabe, mete o dedo no like. Apoia aí a gente. Que a gente tá precisando muito de seu apoio. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo. Tá finalizando o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.